Pensar que temos que parar para meditar faz parte do processo de condicionamento transcultural. Meditação é ação. É tudo o que você está fazendo é meditação. Meditação não é uma prática, é um estado de consciência atenta, de momento a momento, de atividade em atividade. Isso que chamam de meditação aí é uma forma de escapismo. Pode ajudar, pode remediar, mas não é a verdadeira meditação. Uma vez que para você praticar, você fica dependendo de ter tempo, de ter um local, de ter um espaço. Não, meditação, cara, é a toda hora. Na hora que você está no banheiro dando um barro, é meditação. Na hora que você está comendo lá, é meditação. Na hora que está transando, é meditação. Percebe? Na hora que está discutindo o preço, é uma meditação. Meditação é estar percebendo todo o nosso impulso emotivo reativo. Isso é meditação. Meditação não é um movimento no tempo específico. A meditação é o momento. Isso é meditação. E não vá pensando você que o Alt e a Deca não passaram por essas papagaiadas aí, por essas embrumations aí que a gente pensa que é meditação, que tem que ter lá um lugarzinho, sabe? Bem específico, um tapetinho, com incenso, cheirinho e o pin para começar a fazer a meditação e o pin para terminar a meditação, ou então aquele outro tipo de meditação em que você põe as mãos espaldadas na frente do coração e vai batendo a ponta do dedão, porque assim estimula a hipófise. E, cara, nós já passamos por tudo isso. Até de ter um espaço holístico com uma sala específica para meditação, onde a gente ficava tudo sentadinho com as pernas cruzadas e depois dava uma baita câimbra para levantar. Velho, já passamos por isso, né? E a gente pode falar que não funcionou. Isso aí não teve como ajudar no processo de realmente libertar a mente, de trazer à mente a compreensão de si mesma, sabe? Era forçar uma questão de silêncio. E como que pode haver silêncio se existe esforço? Isso é uma contradição. O silêncio tem que surgir naturalmente. Se tiver esforço, não há silêncio. Há condicionamento. Sabe, a meditação está no modo que você observa como é que você está falando com as pessoas, como é que você está ouvindo as pessoas, como é que você está andando, como é que você está comendo, percebe? O que você está ansiando, tudo é meditação, velho. Como você está assistindo um político, como você está assistindo um jogo de futebol, as emoções que estão pulando dentro de você, como é que você reage à cultura, à tradição, aos julgamentos que fazemos, inclusive quando estamos saindo do processo de identificação com o coletivo e passamos a criticar o modelo do coletivo, dizendo que é normótico, que é neurótico. Percebe? Tudo é meditação, cara. Porque a mente é um saco sem fundo de truques, velho. Então meditar sobre esses sacos de truques que a mente tem e que você só vai descobrindo de momento a momento, em cada relação, em cada situação, em cada atividade, isso é meditação. Essa é a meditação libertária. O resto são todos sistemas que foram criados para explorar você, para manter você dependente de alguém que vai te ensinar como meditar, com a técnica, com o livro, com a apostila, sabe, com um cursinho de final de semana, todas essas coisinhas que não é para libertar. São tudo joguetes, criados pela própria mente, para dar continuação. Tira você de uma identificação egóica, materialista, e aí cria um ego espiritualista, até com técnicas de meditação. Vai vendo a sacanagem. Quando a meditação é real, a meditação impede que o pensamento medite aquilo que eu devo fazer. O pensamento deixa de ter poder para ditar aquilo que eu devo fazer. O pensamento, então, através da meditação, deixa de controlar, deixa de dominar. Ele passa a ser um servidor de confiança dessa consciência que é a meditação. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto